Olá, boa noite. Carros são incendiados em Central Carapina, na serra, após uma abordagem policial. Investigadores procuravam os criminosos que mataram um homem na BR-101, quando um suspeito tentou fugir apontando a arma para os policiais e acabou morto. O repórter Vitor Zucolotti tem os detalhes desse caso pra gente. Boa noite, Vitor. E aí esse homem teria envolvimento com esse assassinato que aconteceu na BR-101, em Jardim Carapina, ontem. A informação passada, então, é que a polícia teria ido até esse homem, né, estava investigando essa situação e aí, então, esse homem não resistiu, acabou sendo baleado, teria apontado uma arma para a polícia. Quem vai explicar melhor como é que foi essa situação é o delegado do Departamento de Homicídios da Serra, Rodrigo Sandimori. Confira. Recebemos informações de que dois dos indivíduos que teriam participado do crime estavam armados, inclusive com a arma utilizada no crime, em uma residência na região da favelinha, uma residência abandonada no bairro Central Carapina. Nos dirigimos ao local, já conhecíamos o local, que é ponto intenso de tráfico de drogas, e quando nós chegamos próximo à residência, visualizamos dois indivíduos que demonstraram um nervosismo com a presença policial. Ao ser feito um cerco na residência, um dos policiais visualizou o indivíduo que foi a óbito na data de hoje, saindo da residência com o revólver calibre 38 nas mãos. Foi dado ordem de parada por diversas vezes para ele se render e jogar a arma ao chão, porém ele não obedeceu a ordem de parada e tentou se evadir por um muro aos fundos da residência com a arma apontada em direção a um policial, que não teve escolha a não ser efetuar o primeiro disparo de arma de fogo, que atingiu a perna desse indivíduo. Mesmo assim, ele continuou apontando a arma na direção do policial, ocasião em que foi efetuado mais um disparo de arma de fogo, que atingiu o peito desse indivíduo. E imediatamente ele foi socorrido, foi apreendida a arma utilizada no crime, e infelizmente ele foi a óbito na unidade de ponto de posto de saúde no bairro Central Carapina. Pois é, gente, o suspeito que foi baleado e não resistiu foi identificado como Wanderson Macedo da Silva. Inclusive, como o delegado falou, ele foi socorrido para uma UPA ali de Central Carapina, só que durante esse socorro também, segundo informações da polícia, criminosos foram para a rua de trás dessa UPA e começaram a atirar na intenção, segundo a polícia, de intimidar mesmo os policiais que estavam aí durante essa ação. O suspeito, como a gente disse, não resistiu. Ele teria cerca de 11 passagens, inclusive o Wanderson era foragido do sistema prisional desde outubro deste ano. A polícia então encontrou sim essa arma, esse revólver, teria sido utilizado, inclusive, nesse homicídio que aconteceu ontem na BR-101, na altura de Jardim Carapina, na Serra, onde o Alephi Miranda foi morto no banco do carona do carro em que o pai dele estava dirigindo e outras duas crianças estavam, o filho e a enteada da vítima. A polícia já identificou todos os envolvidos no homicídio de ontem, incluindo o Wanderson, que acabou sendo morto durante essa ação, e também já identificou pelo menos quatro pessoas que têm participação com o que aconteceu no final da manhã em Central Carapina, com os carros que foram incendiados, com toda essa situação. Esses carros, então, foram incendiados por conta da morte desse homem que, segundo a polícia, é suspeito de um assassinato que aconteceu ontem. A gente, claro, continua acompanhando essas investigações, já que, provavelmente, a polícia deve trazer outras informações, ao passo que identificou as pessoas envolvidas em todo esse caso. São essas as informações, Isabela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Gente, o clima no bairro Central Carapina é de muito medo. Os ônibus não estão circulando no bairro e as escolas fecharam as portas durante a tarde. Os carros foram incendiados em frente da sede do projeto social, no ponto final do bairro. Os educadores tiveram que se abrigar no terraço do prédio. Segundo o relato de moradores, nesta van estavam educadores de um projeto social. Um grupo se aproximou e exigiu que os educadores saíssem do veículo e atearam fogo. As chamas se espalharam e atingiram este veículo da Prefeitura da Serra, que aguardava por funcionários. Cerca de três horas após o incêndio criminoso, os educadores se arriscaram a ir embora do projeto. Ainda com muito medo, não quiseram gravar entrevistas. O crime foi em represália à ação de policiais civis no bairro. Um homem foi baleado durante uma abordagem nesta casa abandonada, na região da favelinha. No chão ficou o rastro de sangue. Foram os próprios policiais que levaram o ferido para o posto de saúde do bairro. O clima de tensão tomou conta do bairro. A creche e a escola de ensino fundamental fecharam as portas. Os alunos foram liberados. O toque de recolher também encerrou o atendimento ao público no posto de saúde. A Prefeitura da Serra disse que o atendimento na unidade básica não chegou a ser interrompido, o portão foi encostado, mas quem precisou de atendimento foi recebido. O policiamento está reforçado no bairro e as escolas funcionam normalmente. A CETURB diz que, por segurança, os ônibus estão indo apenas até a entrada do bairro central Carapina. E assim que a situação se normalizar, o itinerário original voltará a ser cumprido. Em instantes, novo alerta de chuva forte no Estado. Aguarde o nosso retorno. Oito pessoas foram presas e mais de 200 mil reais foram apreendidos pela polícia. Foi uma operação que aconteceu no Espírito Santo e em outros dois estados. As equipes sobrevoaram os bairros que foram alvos da operação na Grande Vitória. O objetivo era cumprir 14 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão. A polícia tenta desarticular uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas em bairros da Grande Vitória, principalmente na região de Itabuazeiro. O inquérito foi instaurado no ano passado com informações policiais de um forte tráfico de drogas na região de Itabuazeiro. E foi iniciado, foi feito interceptação telefônica e foi possível identificar esses envolvidos que estão identificados. Aqui no Estado, a ação aconteceu em Vitória, Vila Velha, Serra, Domingos Martins e Guarapari. Cães farejadores vasculharam uma área de mata que seria utilizada para esconder drogas na região de Itabuazeiro. Em uma casa, a polícia encontrou todo esse dinheiro aí, são mais de 200 mil reais. Mandados de busca também foram cumpridos em Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, onde os principais líderes da quadrilha estariam escondidos. Há uns envolvidos que estão omiseados no Rio de Janeiro ou em outros locais. Conversam por meio de aplicativos, demandando ordens. As investigações apontam que mesmo fora do Espírito Santo, o tráfico de drogas e armas no Morro do Macaco, Jaburu, Cruzamento e Tararé, e também na região da Grande São Pedro, é comandada por esses criminosos foragidos. Nós temos aí uma cadeia de logística, desde a produção da droga, da distribuição, a chegada até os pontos de venda aqui na Grande Vitória no Estado, mas também uma logística, uma gestão do crime de dentro dos presídios e fora do Estado, com a cessão de armas e até mesmo outros criminosos que circulam entre os Estados para poder manter essa máquina funcionando. Ao todo, oito pessoas foram presas. Segundo a polícia, não houve confrontos na ação. Não houve nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de dificuldade de acesso, para demonstrar realmente o poder das agências de segurança em subir e circular nesses locais. Nós podemos entrar em qualquer lugar, porque não podemos deixar a criminalidade avançar como está avançando. Novos alertas de chuva no Estado preocupam moradores na serra. Ainda tem casas e ruas alagadas em alguns bairros. E além do prejuízo e do trabalho de limpar e tirar toda a lama, tem a preocupação, gente, com as doenças. Esse ano, 31 casos de leptospirose estão sendo investigados no município. O cantinho do céu está alagado. Mesmo com uma leve estiagem, a água ainda insiste nas ruas. Mas antes, estava bem pior. Entrou dentro das casas. Isso é a primeira, segunda, terceira vez já que está enchendo aqui. Entrou, acabou tudo. Guarda-roupa, penteadeira, cômoda. Eu não tenho nem lugar para pôr roupa. Acabou minhas coisas todas. Só que é só uma parte dos móveis que os moradores aqui de Cantinho do Céu perderam por conta da água que invadiu as casas. Agora que a água baixou um pouco, vale ressaltar, é o momento dos moradores aí limparem as suas casas, voltarem a tornar esses ambientes seguros e saudáveis para se viver. De acordo com a essa veterinária da Vigilância Ambiental em Saúde, a limpeza dos locais que ficaram alagados deve ser feita com água sanitária. É recomendado esperar que a água baixe. Em algumas situações a gente também tem um pouco de lama, terra, enfim. E aí, nesses casos, primeira coisa, a pessoa precisa se proteger para entrar nesse ambiente. Então, o ideal seria pelo menos uma luva, uma bota. Na falta desse recurso, pelo menos alguma proteção pode ser uma sacola dupla, não única, porque ela pode rasgar, pode se soltar. A gente tem que lembrar que com essas águas a gente tem entrada de vários vírus e bactérias prejudiciais à saúde mesmo dessa população. Há casos também em que a água para beber pode ser contaminada. Água sanitária de novo em jogo, só que em menor quantidade. Em relação à água para beber, é recomendado também se não tiver turva e não tiver odor. Se a água tiver turva ou com odor, ela está claramente contaminada, é bem mais difícil trabalhar com ela. Vamos ligar ali para o nosso órgão de abastecimento, informando, procurando alguma outra forma. Mas se a água tiver ainda incolor, não com aspecto turvo e nem com odor, a gente ainda consegue utilizá-la usando também água sanitária. Seria basicamente um litro de água comum com duas gotinhas de água sanitária, deixar descansar por 30 minutos e depois consumir. O contato com a água das enchentes e inundações é um perigo. Pode causar doenças, entre elas a leptospirose. A qualquer sintoma, procurar ajuda é urgente. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida pelo contato direto ou indireto com a urina de roedores, principalmente ratos, contaminados pela bactéria leptospira. Os sintomas na fase inicial são marcados por febre, dor muscular, principalmente na panturrilha, dor de cabeça, náuseas, vômitos. As formas mais graves podem se mostrar com icterice, que é uma coloração amarelada da pele e mucosa, insuficiência respiratória, insuficiência renal e sangramentos. Enquanto isso, a água continua demorando a baixar no cantinho do céu. O mau cheiro incomoda nas ruas empoçadas. E as nuvens avisam a chegada de mais água. A escola em Aracruz, alvo do atirador, reabriu hoje. Veja já já. União. Essa é a aposta de estudantes e educadores da Escola Estadual Primo Bite para tentar superar o trauma que viveram. Há 20 dias, um adolescente invadiu a escola em Aracruz, matou 4 pessoas, deixou outras 12 feridas. E hoje, a comunidade escolar voltou a se reunir. Nicole e Letícia foram as primeiras alunas a chegar à Escola Primo Bite. Uniformizadas, estavam ali desde as 7 horas da manhã, no horário normal de uma aula. Iriam ter que aguardar até 8h30, horário previsto para a recepção dos alunos. As duas estavam ansiosas. Era a primeira vez que entrariam na escola depois do ataque. É um sentimento que nunca vai passar, né? Primeiramente isso, porque são nossas professoras, acima de tudo. E com medo que possa acontecer de novo. Medo constante e voltar agora está sendo um pouco difícil. As duas estavam na escola quando o ataque aconteceu. Contam que quando ouviram os tiros, acharam que fosse uma brincadeira dos colegas. Eu achava que estavam batendo nas portas. É, o pessoal lá de cima geralmente eles costumam ficar batendo nas mesas durante o recreio. Só que daí quando a Simone falou que era tira, aí todo mundo começou a correr. Agora a ansiedade é ver as professoras. Todas foram especiais para a gente nesse primeiro ano nosso. Brian recorda do momento tenso que viveu e como será a partir de agora. A gente às vezes fica com a mente meio pesada por causa do que aconteceu aqui na escola, mas tem muita gente aí que está sentida ainda. Ao chegar, Letícia, Nicole e Brian encontraram uma escola diferente. O azul, padrão anterior, deu lugar a cores alegres na fachada. Lá dentro, algumas mudanças também. Salas de aulas coloridas. Artistas visuais mudavam até o jeito do corredor. O muro externo recebeu uma nova pintura. Uma força-tarefa com diversos profissionais da educação chegou até a escola. São eles que estão realizando o acolhimento de pais, alunos, professores e funcionários. A professora Thelma, da Unicamp, coordena o grupo, que tem a missão de auxiliar nesse retorno. Foi montada uma força-tarefa, uma equipe de especialistas de várias instituições e universidades para planejar, junto com a comunidade escolar, essa reabertura da escola. E isso implica, desde uma equipe de psicólogos que estará disponível para atender individualmente aqueles que precisam, desde a restauração à reforma do prédio, desde uma equipe de profissionais que, junto com os professores da escola, os funcionários, os gestores, têm trabalhado espaços de acolhimento, escuta, reorganização, não só das propostas, das atividades, mas, principalmente, de um lugar em que essa escola receba todos de uma maneira acolhedora. De acordo com a professora Thelma, de 2002, quando aconteceu o primeiro, até 2022, quando aconteceu o último, foram registrados 17 ataques a escolas promovidos por estudantes. Esse número pode parecer pequeno diante da quantidade de anos, né? Mas não é, não. Ela disse que é uma preocupação com relação a esses dados. É que os últimos seis ataques aconteceram no último semestre, ou seja, um ataque por mês. O último foi aqui, na Escola Primo Beach. E esses alunos, que estão retornando para a sala de aula, eles fizeram todo um trabalho de acolhimento. E, principalmente, com artistas visuais, que vieram mudar a cara da escola. O muro, que vocês estão vendo em branco aqui, ó, essa tela em branco, também será preenchida. Só que eles escolheram alguns temas, palavras, que vão se transformar em figuras para ilustrar isso aqui. E dessas palavras, duas se sobressairam. Amor e respeito. Starley e mais 20 artistas vão ajudar os alunos a representar no muro essas e outras palavras escolhidas pelos alunos. Um modo de mostrar para todos o que eles sentiram e o que querem. Vão vir vários artistas da região da Grande Vitória, todo mundo muito entusiasmado para desenvolver esses trabalhos e receber a garotada que está chegando. Na rede estadual, as aulas se encerram hoje. Mas aqui, as atividades devem continuar até sexta-feira. Ficou definido que as atividades pedagógicas vão ser não presenciais para concluir o ano letivo. E ano que vem a gente retorna. O nosso, né, o nosso principal foco aqui, essa semana, é o acolhimento e o cuidado dos estudantes. Essa situação pode tornar essa escola ainda mais forte. Essa situação pode tornar essa comunidade ainda mais unida. Quando um trauma é coletivo, o tratamento é coletivo, a cura é coletiva. Muito bacana. TN2 fica por aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.